Capa de revista, desculando e tal Tá gravando? Tá gravando Vamos mandar um pedacinho da música Qual ela inteira? Só eu e você e a música que vai estar no CD Forra Boys Agora o novo CD do Forra Boys É isso Música boa, viu pai? Não lembra ainda Eu trocaria o meu certo se o errado fosse ficar com você Te juro, eu não ligaria Para o que os outros iam dizer Eu trocaria todos os bilhões Um monte de carros e até mansões E ao seu lado eu viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria Um mês sem rainha Sem graça só eu Sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Daí vai ser só eu e você 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 A virada pra mim Do papas O rei sem rainha Vai ser desse jeito aí Vamos mandar um shotzinho do boys lá Vai ficar top Tá ficando fera demais Bocado menino André Música de Jason Rodrigues Tamo junto Opa Ô bicho vocês não levam nada a sério não Vê Vê se escava não faz nada a sério Só o CD que eu to fazendo O CD nós to levando a sério Meu compositor Dá umas duas músicas daquela pro meu nome lá Vou botar seu nome lá Vou botar seu nome lá Se acertar a letra Na próxima vez Pronto, 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 pronto Gente Rodrigues e Ronival, viu gente